Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês sabem, eu vivo aqui em Orlando, na Flórida, ou seja, um local que tem muito brasileiro e mercados brasileiros, comida que a gente está acostumado a comer desde o Brasil e recebo mensagem direto de pessoas perguntando Anderson, tem feijão aí nos Estados Unidos? Tem produto X, produto Y? Esse vídeo aqui vai ser para mostrar produtos que você não encontra em mercados americanos e sim somente em mercados brasileiros ou com esse aqui que eu estou indo agora, que o mercado se abra, que o mercado português, só que tem uma grande quantidade de clientes, vamos dizer assim, 90% dos clientes deles vão ser brasileiros. Então por isso eles têm bastante produtos brasileiros que eu estou mostrando para vocês nesse vídeo. Então desde já, já deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e comente nem que seja uma vírgula. Se tem algum produto que você quer saber se tem aqui nos Estados Unidos que você não viu em nenhum vídeo anteriormente, comenta aqui embaixo também, pode ter certeza que ajuda muito. E agora sim, sem mais relação, ora o vídeo. Vamos começar com o produto típico brasileiro, então catupiry, famoso catupiry, 200 gramas, está custando 4,79 dólares, está bem carinho agora, logo, logo, baixo, de novo, tinha uma promoção de gestores, mas acabou, estava 2 por 4. Então agora 4,79, está caro. Mas para quem não sabe, catupiry é um produto bem típico brasileiro, você não encontra em mercado americano, é raríssimo você encontrar em mercado americano. Contou nesse mercado que é um mercado português, que tem muitos produtos americanos, você vai encontrar o catupiry. Outro produto também que é típico brasileiro, está aí, esse aqui é o requeijão, 4,99 dólares, 220 gramas de requeijão, também, mais um produto que você não encontra em mercados americanos. E para quem for perguntar se não tem catupiry em grande quantidade, fazer pizza, por exemplo, tem esse aqui, catupirizão com 1,5 kg, pacote grande, é salgadão, 34 dólares e 99. Tem os pequenininhos aqui, 250 gramas, 6,99. Esse outro aqui que eu não conheço, de embalagem, bem diferente, 11 dólares e 99. E esse outro um pouco menor, com 250 gramas, a 7,29. Ah, Guaraná, meu Guaraná, eu amo Guaraná. Guaraná já é um produto diferente do catupiry, que você encontra em Walmart, por exemplo, em alguns outros mercados americanos, vocês encontram com facilidade. Um refrigerantezinho Guaraná, que para mim é o melhor que tem. Detalhe, o preço agora está bem elevado. Ele custa normalmente 1,70, 1,90, está 3,19, ou seja, está caríssimo. E às vezes eles fazem promoções e fica um precinho muito bom. Aqui, 12 latinhas de Guaraná, está custando 7,99 dólares. A lata acaba sendo até mais em conta, se for aproveitar dessa forma. Mais outros itens brazucas aqui, ó. Qualy, margarina, com sal, 5,99, vem meio quilo. Já essa outra Qualy aqui, ó, que é o pequenininho, está vindo, 200 gramas, 250 gramas, 3,49. Outra é essa Doriana, Doriana com sal, 250 gramas, 2,99. Essa outra mimosa, que eu nunca experimentei, que tem uma cara de cebola, essa aqui, né? Manteiga mimosa, 6,49, mas também caiu o butiado esporço. Mais um item que você só encontra em mercado brasileiro, suco tangue. Você até encontra no mercado Walmart, por exemplo, o tangão. Tangão é o quê? Um tangue que vem dentro de um pote desse tamanho assim, que tem muito maior quantidade, acho que em torno de 400 gramas, 400 gramas, 400 gramas, eu acho que é assim, né? 400 números são sempre masculinos. O pessoal já me falou bastante isso, às vezes eu tenho dificuldade de lembrar. mais 400 gramas e custa, tipo, 5 dólares. Essa aqui, ele vem muito menos, 25 gramas só. Então aí, ó, 1 dólar e 19. Porém, antes custava 90, agora deu uma boa de uma subida. Só que a diferença do que você compra no mercado americano, por exemplo, do tangão, vamos dizer assim, o tangão, ele não tem tanta variedade de sabor. E o sabor dele não é igual o gostinho do tangue brasileiro. Produtinho na promoção. Aproveita, feigazia. Olha só. Tá aqui o garoto branco. Foi esse item, né? Garoto branco. É, o garoto, chocolate branco, 90 gramas. Tá custando 3 dólares e 69, só que tá na promoção 2 por 5 dólares. Então tá sim valendo a pena. Mais um item que é caro, geralmente. Aqui, ó, garoto. Esse aqui, ele vem com 250 gramas. E com o passar do tempo, cada vez, eles reduzem mais, né? Daqui a pouco vai vir numa caixinha desse tamanho com o preço mais alto. Lembro que quando eu morava no Brasil ainda, era uma caixa bem maior. E era bem em conta, teoricamente, né? 5 dólares e 99, só que na promoção, por 3,99. Já o sal que a gente utiliza pra fazer churrasco lá em casa, é esse aqui, ó. Sal de parrilha. Tá aí com 250 gramas. 3 dólares e 59. Antes nós utilizávamos os outros. O que eu quero ver esse encontro aqui pra compartilhar com vocês, é pra vocês fazerem teste quando eu estiver dando churrasquinho brasileiro. E não tem mais. Era o agissal. Mas era o agissal pra churrasco, que era um pouquinho diferente desse aqui. Ele é um sal mais grosso. Já o tipo de produto que você não encontra no mercado brasileiro. Desculpa, é o mercado americano. Confusão na minha cabeça. É o polvilho. Esse aqui é o polvilho doce. E aí? 1 quilo de polvilho doce. Tá custando 4 dólares e 79. Tem esse outro aqui, polvilho doce também. Esse aqui tá... Deixa eu um pouquinho mais em conta. 3,99 e também com 1 quilo. Ó, o polvilho azedo. Já é diferente. 3 dólares e 99. E é 1 quilo também. Hoje eu até tava fazendo umas compras pra minha mãe no Brasil. Só que eu comprei aí pelo site do Angelone online. E me assustei com os preços. Realmente tá fora do real. Não sei... Na verdade, não sei como você consegue sobreviver no Brasil com esses preços totalmente. Olha isso. Massa pra tapioca. 500 gramas. 500 gramas. 2 dólares e 49. Fézinho que eu vou comprar daqui a pouco ainda, antes de ir pra casa. É esse aqui, ó. Forte. Da marca Três Corações. Tem 500 gramas. 500 gramas. Meu Deus. Era 6,99. Tá com 4,49. Café. Eu costumo comprar sempre aí no mercado americano. A gente comprava o pilão. Que não é o pilão no mercado americano, mas isso aqui, o café brasileiro, ele tem um pouquinho mais de sabor. E além de ter um preço melhor, quando você pega essas promoções, como esse aqui, ó. Que era 6,99. Agora vai ser 4 dólares e 49. Então dá uma diferença bem grande. Mais um produto típico brasileiro que não encontra em mercado americano. Então você tá encontrando algumas variedades, assim, mais americanizadas, do pão de queijo. Esse aqui é o pão de queijo da marca Mineiro. É 340 gramas. 3,99. Tá bem alto o preço comparado do que já foi, tá? Esse outro aqui, ó. Com 908 gramas. 9,99. Vamos ver esses dias atrás. Esse aqui realmente é muito bom. Esse já é tradicional nos mercados americanos. Panetone ou Chocotone. Nessa época ainda tá com valor bem alto. Ela começa alto, né? Quando mais aproxima do Natal, ele vai baixando bastante. Tipo, chega a ponto de eles venderem esse aqui, ó. De 750 gramas a 99 centos, gente. Sério. É irreal. Mas esse aqui agora tá custando 7 dólares e 99. Já o outro, que é o clássico Panetone normal com 500 gramas. 6 dólares e 99. 500 aos gramas. Meu Deus. Sério. Me cobrem. Continue me cobrando aí. Porque aos poucos eu esqueço desse 500 e 500. Super pop, né? Não tem como. Ah, é um dos melhores chips que tem. Torcida. Esse chipzinho aqui, ó. Ele vem bem pouquinho. 70 gramas só. Custando 2 por 3. Ou seja, 1 dólar e 50 cada um. Ou tem esse outro aqui, ó. Essa marca Tira Tema. 3 por 2. Então esse aqui tá com preço bem bom. Esse aqui é muito comentado. Eu não curto muito. O que eu vou fazer agora? Pegar um pão francês. Ou pão salgado. Ou cacetinho. Ou massinha. Depende da região onde você mora no Brasil. É um nome diferente. Se tem algum nome diferente do que eu falei aqui agora. Se tem algum nome que eu não falei. Comenta aqui embaixo como você conhece o pão francês na sua região. Tá custando 45 cento de unidade. Eu vou levar 6 unidades agora pra casa. Geralmente eu costumo comprar o pão. Ou fazer minhas compras assim que eu termino de gravar. Porém, como acabou de sair o pão quentinho. O pão tá quentinho. Tá até com vapor aqui na embalagem. Como ele saiu bem quentinho agora. Pra não deixar pra depois. Alguém pegar os pães quentes primeiro do que eu. É óbvio que eu não perdi meu tempo, né? Já fui. Salvei os meus aqui. Coloquei na sacolinha 6 pãezinhos. Eu costumo fazer isso todo final de tarde. Quando eu saio da loja. Passo no mercado. O arroz vocês encontram em qualquer mercado aqui. Qualquer mercado você encontra arroz ou feijão. Só que isso aqui são arroz ou feijão de marcas brasileiras. Feijão carioca. Tá aí. Ele vem o pacotinho com 1 quilo. Tá custando 5 dólares e 59. Já o broto legal, preto, 4,99. O arroz jasmin, que aí não é brasileiro esse aqui. Ó. 9,80 gramas, 29 dólares e 99. Arroz prato fino, com 4,540, 13,99. Já o tio João com 10 libras também, que seria esse mesmo 4,540, 10,99. O tio João tá mais em conta com o prato fino. Olha isso. E o tio João, pacote grande com 9,70 gramas, 21,99. Cliquei sem querer aí. Dá um pause aqui no vídeo. Olha aí. 2,270, 5 dólares e 99. Vão achando mais produtos que vocês vão embora no mercado. Ah, não dá, é melhor. Ai, ai, ai. Mercado brasileiro. Mandou uma folga, né, gente? Fala sério, né? É... Canal de tarde, descansado. Geralmente, eu estava parecendo direto da casa para dar aquela descansada. Mas, às vezes, eu vim gravar o vídeo mais cedo hoje. Tipo, um dia antes, para eu poder passar para vocês um dia de amanhã. Que, no caso, quarta-feira. Carnes mesmo nem se fala, né? A americana tem uns quartos de carne bem grande do brasileiro. Mas, por exemplo, aqui, ó. Cângue aqui é um típico brazul, né? E alguns vão mais, né? É em conta. E aí, também, é um típico. Mas, aqui, 3,99 eu ligo. Eu falei de picanha. O que é que acompanha muito bem uma picanhazinha, né? Uma farofinha. Olha só. De Goiás. Essa aqui é farinha de mandioca biju. 350 gramas, 2,99. A de milho biju, 3,89. A de mandioca picante. Olha só. 5,49. Bem mais cara. Essa aqui é a de milho tradicional. 5,99. E a que a gente costuma comprar lá em casa é essa aqui, ó. A ioc tradicional. 500 gramas. 500 gramas. 3,59. Embaixo tem outras marcas diferentes. É isso. É isso que eu já mostrei várias vezes, ó. É lá da minha cidade. Araranguá. Que doido. Farinha de mandioca. Se ele tem 1 quilo, custa 3,79. E o pessoal do sul deve estar perguntando. Anderson, tem chimarrão? Tem sim, gente. Eu mostrei em vários outros vídeos. E esse aqui você não encontra em mercado americano, tá? Aí, ó. Erva mate, chimarrão. Com 1 quilo, 11,49. Tem esse outro aqui, ó. Chimango. Também o mesmo preço, 11,49. Esse de baixo, canárias com 1 quilo. 12,29 dólares. Só que essa erva mate aí, ela é diferente. Eu acho que é uma erva mate hispânica. Essa que é mais tradicional pra nós, né? Mas, enfim. Tem uma infinidade de produtos que você só encontra em mercados brasileiros aqui nos Estados Unidos. E outro dia eu faço mais uns vídeos pra vocês. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever se ainda não for inscrito. Vou pegar um cafezinho agora. Eu vou pra casa descansar. Valeu, até mais e tchau, tchau.